Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje a gente vai falar sobre a minha trip lá pelas terras de Santa Catarina, pela área vitivinícola de Santa Catarina. Confere aí. Como eu acabei de voltar de lá, está tudo meio fresquinho ainda na memória, né? Ainda acho que faz poucos meses que eu voltei de lá. Eu quis compartilhar essa experiência com vocês, até porque é uma coisa que eu tinha dúvida antes. Eu conheci os vinhos, lógico, lá das vinícolas de Santa Catarina, mas eu não conhecia a principal região lá, a vitivinícola, que é São Joaquim. Eu não tinha ido ainda para Floripa, acredite se quiser, não conhecia Florianópolis. Então, para você que curte vinho e quer fazer um turismo mais enológico, eu acho que vale a pena. Aí eu vou contar um pouquinho da minha experiência, do que eu vivi lá. Mas antes de começar a contar essa experiência, eu vou precisar abrir esse vinho aqui. Depois eu vou contar um pouquinho sobre ele também. É porque ele precisa respirar bastante em taça. Então eu vou deixar ele aberto enquanto a gente bate um papo. E depois a gente continua nessa história. Então, minha viagem começou em Floripa. Eu peguei um voo aqui de Guarulhos e lá em Floripa eu deixei de alugar um carro, né? E aí peguei o carro e subi a Serra do Rio do Rastro, que é uma das coisas mais maravilhosas que eu já fiz na minha vida. Porque a paisagem é maravilhosa, mas assim, indescritível. É muito bonito. E aí subimos e paramos lá no Rio do Rastro Eco Resort, que é o resort que tem ali, cravado ali no topo da serra, que é também uma coisa maravilhosa, assim. Eu tive o prazer de conhecer os donos, que são muito gente boa e muito calorosa, assim, receptivos e tal. O tempo nem estava ajudando tanto, porque estava meio nublado, assim, né? Estava meio encoberto. Só que já era maravilhoso mesmo encoberto. Tem várias fotos, inclusive, que eu tirei e coloquei no Instagram, lá, nos destaques lá dos stories. Porque, meu, são umas fotos que, mesmo com neblina, ficavam muito legais, assim. A paisagem é bem típica, sabe? Uma paisagem típica catarinense, com as araucárias, né? Com aquelas árvores altas, muito gramado. Tinha até ovelhinhas lá, que eu vi e tal. E aí, depois, a gente foi até São Joaquim, né? Que ficava meio que próximo dali. E aí, é muito legal ver a arquitetura da região, que é uma arquitetura bem puxada para a europeia, assim. Aquelas casas de campo, uma área bem rural. E aí, essa região toda é muito bonita, assim, de curtir. Então, eu recomendo que se alugue um carro e fique ali curtindo essa região. As rodovias são boas, apesar dessa que eu falei da Serra do Rio do Rastro, que é mais dificinha ali e tal. Mas o resto, as rodovias são ótimas e tal. Não tem problema nenhum. E aí, você chega em São Joaquim, a capital do vinho lá, de Santa Catarina. Tem uma série de vinícolas lá e elas são todas muito próximas. Então, dá tanto para você pegar Airbnb, como ficar em hotéis lá, que tem na região. E eu, no meu caso, eu até brinco, né, que o pessoal da vinícola do Monteagudo, que são Ferraz também, né, meu sobrenome é Ferraz e o deles é Ferraz, eu chamo elas de prima, a Pathy, a Carol, eu chamo elas de prima. Ela não deixou eu ficar na casa que eu tinha reservado lá pelo Airbnb. E aí, eu fiquei na vinícola do Monteagudo, hospedado com elas lá. Foi muito legal. O senhor Leônidas Ferraz, que é o idealizador da vinícola Monteagudo, me recebeu lá, a gente fez um super jantar lá e uma degustação de todos os vinhos da vinícola. Foi um absurdo. Eu degustei todas as safras que eles tinham lá, de todos os vinhos. E quem estava também acompanhando nesse jantar era o Edu, que é o enólogo da vinícola. O Edu, gente finíssima, a gente ficou amigo, está com um projeto próprio também dele, que chama Cata Terroir, que eu estou louco para provar os vinhos. Aí, só para te contar, né, como que é o estilo do terroir, como que são as vinícolas e tal. Essa vinícola do Monteagudo eu recomendo muito, é para quem curte vinho artesanal, é uma vinícola familiar, produção super cuidadosa, super reduzidas. E aí, são várias vinícolas, né? Eu fiquei hospedado na Monteagudo, mas fiquei visitando de carro as outras, bem ao lado da Monteagudo, tem a Leone de Veneza. É uma vinícola que trabalha, poxa, trabalha com sangiovese, sabe? Foi um dos melhores sangioveses que eu provei. Não só brasileiros, não, estou falando do mundo mesmo. Muito bem trabalhado, vinho super elegante e tal. Tem outras uvas que eles plantam lá, eles são com uma pegada bem italiana, assim, né? E ali perto também, né, você pega o carro, vai um pouquinho, bem próximo ali dessas duas vinícolas que eu citei, tem a Vila de Ubacete. Os vinhos deles eu já tinha conhecido lá naquela feira grande de vinhos que tem em Bento Gonçalves, né, que eu fui ano passado. Eu tinha ficado encantado com a qualidade técnica dos vinhos deles. E aí eu fui lá na vinícola, conheci o enólogo, gente finíssima também da Vila de Ubacete, e os caras fazem realmente um trabalho belíssimo com as uvas ali. Mas muito bem feito, muito bem feito. Eles são, pra mim, ícones no Brasil em qualidade técnica do vinho, assim. Eles trabalham um terroir de um jeito muito profissional e o vinho fica muito elegante, então eu recomendo os vinhos da Vila de Ubacete. Tem ali perto também uma vinícola que chama Dalturi, que os caras já têm uma estrutura maior, eu acho que é boliviano o dono, eu também conheci ele lá, gente fina também. Aí já é uma vinícola de um porte um pouco maior, com um portfólio maior de vinhedos, e tem a gigantesca lá, a Vila Franchone, que só pela arquitetura maravilhosa do lugar, vale a pena a visita, porque realmente é uma vinícola muito bonita e faz belos vinhos. Essa já é mais conhecida no Brasil todo. Tem uma que faltou no meu roteiro, que é a vinícola Tera, que eu não consegui ir. Eu não deu tempo pra eu ir, mas pra quem tá indo lá de Floripa, eu recomendo que primeiro passe pela vinícola Tera e depois vá pra São Joaquim, pras vinícolas, porque ela não fica em São Joaquim. Ela fica numa cidade que dá pra você fazer esse circuito, sair de Floripa, passar por essa vinícola e depois ir pra São Joaquim. Eu ainda tô devendo essa visita aí pra eles, mas os vinhos deles são muito bons também. Então assim, qual que é a tipicidade que eu encontrei lá nos vinhos de São Joaquim, de uma forma geral, assim, não citando uma vinícola específica ou outra. Pra mim, o terroir que mais se aproxima ao terroir europeu, de clima mais ameno, pra mais frio, é Santa Catarina, principalmente essa Serra Catarinense aí de São Joaquim. Eu fiquei encantado com os vinhos, com a qualidade técnica de todas as vinícolas que estão produzindo vinhos ali. Eles sabem o que eles estão fazendo, eles trabalham com uva vitz vinífera, fazem vinho fino, fazem vinho branco e tinto. As castas lá que eles trabalham de branca, principalmente Chardonnay, Sauvignon Blanc, tomei vários lá, muito interessantes, muito elegantes, principalmente Chardonnay. E me lembravam, me remetiam aos Chardonnays lá da Borgonha, que é o berço da Chardonnay no mundo, e eles fazem Chardonnays, principalmente da Vila de Ubacete, é uma coisa incrível, da Vinícola do Monte Agudo também, assim, são belíssimos exemplares varietais de Chardonnay que, puxa, vale a pena provar. E a Pinot Noir, que também é casta da Borgonha, é outra uva muito plantada lá. E eles fazem também uns super Pinots maravilhosos. Aí você fala assim, pô, Rodrigo, então eles ficam muito em Chardonnay e Pinot Noir? Ah, não. Essas são castas que realmente se destacam, de certa forma, lá. São castas que várias vinícolas de Santa Catarina acabam plantando, tem várias que eu não citei aqui, mas que tem essas duas castas como emblemáticas na sua produção. Só que eles vão para além disso, né? A Leone de Venetia tem lá, como eu falei, Sangiovese, tem outras uvas que eles plantam lá e que fazem um trabalho maravilhoso. A do Monte Agudo, que eu até quis pegar esse vinho, porque eu acho que ele representa muito bem esse terroir de Santa Catarina, esse Cabernet Merlot deles, safra 2011. A gente está em 2020 hoje, então já tem aí seus nove anos de envelhecimento. Eles dizem aqui, ó, é 65% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot, a origem é de 4,7 hectares de vinhedos próprios, e a produção deles é de menos de 10 mil garrafas por safra e são 12 meses em barricas de carvalho francês e americano. Então safra 2011. Esse vinho aqui já ganhou prêmio, inclusive. Por que eu escolhi ele para apresentar esse vídeo, para falar da minha trip? Porque eu acho que ele simboliza bem esse terroir brasileiro, catarinense, ao estilo europeu. Que é uma coisa que eu senti, parecia que eu estava na Europa, cara. Sério mesmo, parecia que eu estava tomando vinho europeu lá. Ah, porque vinho europeu é melhor? Não, estou falando pela tipicidade do terroir, né? Parecia vinho, sabe, a pegada disso aqui, ó, primeiro, eu falo bastante. E antes da gente começar esse vídeo, né, eu abri o vinho logo no começo lá, né, do vídeo, e ele ainda está meio fechadão. Por quê? Esse estilo de vinho, ele precisa respirar bastante em taça. Ele é um vinho mais sério, tá? Um vinho para você tomar ou sozinho, ou em casal, não é um vinho para você colocar para a galera, porque é um vinho um pouco mais difícil. E aí quando você vai pegando os aromas dele, cara, tem fruta negra mais puxado para compota, fruta mais madura, só que tem tudo de resto aqui de aroma rústico. Tem especiaria, tem fazenda, tem um pouco de tabaco, tem um pouco de anis estrelado, tem canela. Cara, é muito incrível, assim, sabe o que me lembra isso aqui? Isso aqui não me lembra a Borgonha, porque essas uvas não são clássicas da Borgonha. Isso aqui já me lembra Bordeaux, porque aí são sim uvas clássicas da região de Bordeaux, na França, né, Cabernet e Merlot. Só faltou aqui a Cabernet Franc para ser o trio Coringa lá de Bordeaux. Mas, cara, isso aqui lembra muito vinho de Bordeaux e é incrível, né? A gente vê... A gente vê essa qualidade de vinho sendo feita aqui no Brasil. A estrutura no paladar vai para essa mesma linha. Com o que eu harmonizaria esse tipo de vinho aqui? Eu não iria para um churrascão, eu iria para uma coisa, uma pegada um pouquinho mais elegante, assim. Um carré de cordeiro, uma lasanha de berinjela, porque ele tem acidez, apesar de ser um 2011, ele ainda tem acidez para o queijo da lasanha. E esses toques terrosos da berinjela poderiam combinar com isso daqui. Um risoto de fung, né, fung sec, putz, eu acho que ficaria legal com isso aqui. Então, assim, pratos um pouquinho mais elegantes, com toques, notas mais rústicas também e de média intensidade, não aquela coisa super potente, não. Porque eu acho que é um vinho que parte para isso, parte para elegância, parte para uma complexidade de aromas e sabores mais sutil no paladar. Eu acho muito incrível. Quem tem interesse nesse vinho aqui, tem o link aí na descrição do vídeo. Eu deixei aí o link para quem quiser adquirir. Meu, vinhaço, vinhaço 2011. Eles têm um índice pluviométrico lá até um pouco menor que o do Vale dos Vinhedos, isso ajuda bastante. Lá chove menos, principalmente na época da colheita. Isso ajuda muito o amadrecimento correto das uvas no vinhedo, mesmo sendo um clima mais ameno, mais frio, né? O verão deles, eles têm uma amplitude térmica fantástica. Um dia bem ensolarado, assim, um dia mais ameno, assim, de sol, mas bem ensolarado e a noite fria. Então essa amplitude térmica ajuda muito no desenvolvimento dos açúcares, dos frutos. Então é isso. Essa foi a minha trip. Depois eu peguei... Aí eu, triste, né? Peguei o carro, voltei para Floripa, voltei embora. Mas muito feliz de ter vivido tudo isso. Quero mandar um agradecimento especial para minha prima, que não é minha prima, mas é minha prima de coração, para a Pathy Ferraz, que é ela que me ajudou a fazer todo esse roteiro aí, me recebeu super bem, queria agradecer mesmo de coração. E é isso aí. Saúde e vida longa aos vinhos catarinenses. É isso aí. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma